Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Resident Evil 2 Remake que apareceu aí na E3 2018 como era esperado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as impressões gerais. Mas na verdade é um vídeo de expectativas versus realidade. O que eu esperava e o que na verdade foi mostrado pela Capcom. Só que hoje eu não estou sozinho nesse vídeo. Eu convidei um amigo que é fanzaço da franquia Resident Evil. Que é o Heraldo Homem Barril. Vai estar aqui também falando um pouco das expectativas dele e da realidade depois de ver o trailer. Dá um alô aí para o pessoal, Heraldo. Fala Leps, um salve para a galera do canal Pronto para o Jogo. Como o próprio Leps falou, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente achou desse Resident Evil 2 Remake, da gameplay, dos trailers. Sendo que no início do ano a gente gravou um vídeo aqui mesmo no canal Pronto para o Jogo falando sobre coisas que a gente gostaria de ver nesse Resident Evil 2 Remake. Então vamos lá ver se nossa expectativa para esse Resident Evil 2 Remake realmente se concretizaram. Então tá, Heraldo, vamos começar então mais ou menos fazendo uma ligação com o primeiro vídeo que a gente gravou lá no início do ano, né? Depois de ver esse trailer, eu confesso que foi uma surpresa. Apesar da gente já esperar que ele iria aparecer ali na conferência da Sony, realmente apareceu. Foi uma surpresa e tanto, né? Agora eu queria começar te perguntando, Heraldo. O que você achou da câmera? A câmera é um dos pontos mais polêmicos, debatidos e discutidos, né? Como deveria ser a câmera? Se deveria ser nos moldes clássicos, né? Com a câmera fixa e aquela jogabilidade meio tanque, apesar de poder ter ela parecida com o do Resident Evil 1 Remake, que já era melhor, né? E o que você achou aí, no fim das contas? Leps, eu gostei. Confesso que eu estava com muito medo de como seria essa câmera aí do Resident Evil 2 Remake. Eu estava aqui torcendo para não ser de primeira pessoa. Estava meio receoso de como seria essa câmera aí no ombro, que faz um pouco alusão ao Resident Evil 4. Mas eu confesso que o resultado final saiu até melhor do que eu esperava, viu? Então eu gostei muito. Eu vejo que com esse tipo de câmera a gente pode ter vários tipos de possibilidade na questão de jogabilidade do jogo. E a gente vai comentar sobre isso um pouco lá na frente. E o que foi que você achou dessa câmera? Você gostou? Ou você acha que esse Resident Evil 2 Remake deveria ter aquela câmera antiga, né? Aquela câmera que é meio fixa? Cara, eu confesso que nesse ponto eu queimei a minha língua. Porque eu achava que a Capcom deveria fazer um remake nos moldes do Resident Evil 1 Remake, né? Mantendo ali a questão da câmera fixa. Mas o trabalho que a Capcom fez aí nesse novo gameplay que foi mostrado, cara, está muito melhor do que eu imaginava. Mas está muito melhor. Achei que ficou muito melhor do que o próprio Resident Evil 4. A câmera ficou parecida, mas a jogabilidade, a fluidez em si ficou bem melhor do que a gente viu no Resident Evil 4. Então, pra mim, acho que vai ficar bem melhor do que se ela tivesse feito um remake nos moldes do remake do 1, né? Com a câmera fixa. Apesar, Heraldo, que existem rumores dizendo que, além dessa câmera que a gente viu até o momento, pode ser que ela traga ainda para os fãs, assim, mais raiz mesmo, a opção ainda de jogar com a câmera fixa. Mas isso ainda está no campo do rumor. Mas o que eu posso dizer é que as minhas expectativas foram superadas e muito. E eu realmente queimei a língua porque a Capcom fez um trabalho muito melhor do que eu imaginava. E sobre a câmera, né? Agora a gente pode observar muito melhor a questão do ambiente, né? Porque não é uma câmera fixa. Eu queria te perguntar, Heraldo, o que você achou da parte da ambientação agora? Ainda tocando um pouco no assunto, Lep, se da câmera, antes de eu falar sobre a ambientação, o meu maior receio era que poderia perder essa questão da identidade do jogo clássico, né? Que é o Resident Evil 2. Só que, por incrível que pareça, a imersão parece que você está ali mesmo dentro da delegacia de Rankle City. Inclusive, eu tenho até vontade de jogar esse jogo agora. Mas falando sobre a ambientação do jogo, eu achei que ficou mais dark do que nunca, né? Como é que eu posso dizer? O Resident Evil 2 clássico, ele já era um jogo que na época me deu muito medo. E por incrível que pareça, depois de 20 anos, eu vendo essas gameplays e o trailer, eu consegui ficar com medo desse jogo. Então, a questão de você andar por alguns ambientes que estão extremamente escuros e você precisa utilizar a lanterna. Eu achei uma jogada de marketing. Eu estava com muito medo que só teria ambientes assim. Mas eu já consegui ver algumas partes de gameplay que tem ambientes que estão totalmente iluminados. Mesmo assim, não perdeu aquela questão do jogo estar ali indo para a parte do terror. Tem os elementos de survival horror. E sobre a ambientação, eu não tenho o que questionar. A Capcom realmente está de parabéns e conseguiu superar todas as minhas expectativas. Cara, eu digo a mesma coisa. O último jogo que eu joguei foi o The Evil Within 2, um dos lançamentos na questão de survival horror. E eu gostei muito do trabalho que eles fizeram lá. Na época, eu até falei, cara, isso aqui foi uma aula que eles deram para a Capcom. A Capcom deveria olhar para esse jogo para voltar o Resident Evil mais ou menos nessa pegada. Não segui pelo rumo que foi o Resident Evil 7, na minha opinião. E mais uma vez, a Capcom queimou a minha língua também nesse quesito, cara. Porque a ambientação desse jogo superou muito, inclusive, o The Evil Within 2. Porque realmente o jogo está dark. A Capcom se propôs a fazer o Resident Evil mais assustador de todos. Mas sem perder a essência do Survivor, né? Ele não vai ser um Resident Evil voltado só para o terror. Ele vai ser de terror, mas ao mesmo tempo mantendo toda essa questão do Survivor. Então, cara, eu estou muito impressionado com tudo que eu vi. A questão da lanterna, aquilo ali. Como caiu bem. A questão do... Agora você entra no Raul, né? Como ele está bem detalhado, cara. Você vê aquela estátua. Está tudo muito lindo. E você pode ver mais de perto toda aquela ambientação que era bem simplificada. E eu vi um capricho, assim, enorme mesmo deles. Tipo, no mesmo nível de quando eles fizeram o primeiro remake, cara. Só que agora em outro patamar, né? Então, nesse ponto aí também, mais um grande acerto. E a Capcom está de parabéns. Eu concordo com você também nesse ponto, Geraldo. Se você notar, Lepse, cada zumbi tem uma face diferente. Dá para você diferenciar um zumbi do outro. Você vê um zumbi mais magrinho. Você vê um zumbi mais forte. Você vê um zumbi parrudo, gordo. Você vê um zumbi ali que parece ser um civil, entendeu? Então, a Capcom, até na questão da ambientação. Na questão da luminosidade do jogo. De deixar vários locais totalmente escuros. Você tendo que utilizar a lanterna. Você consegue ver sangue para tudo que é lado. E a própria afeição dos zumbis consegue lidar com aquele medo que você tinha há 20 anos atrás no jogo original. Agora, Lepse, e sobre a jogabilidade? O que foi que você achou? A Capcom, ela adicionou alguns elementos novos na questão da jogabilidade. Uma das novidades que a gente pode ver é o combate com a faca. Onde quando o zumbi, ele está ali prestes a lhe morder. Você pode cravar a faca no peito do zumbi e dar um empurrão nele. Ou seja, você tem que matar depois desse zumbi e pegar a sua faca. Então, essa foi a novidade que eu gostei muito na questão da jogabilidade. Outra coisa que eu achei assim inovadora foi a questão das barricatas. Onde você encontra alguns pedaços de madeira em determinados locais do jogo. E você simplesmente coloca uma barricata ali na janela para o zumbi não, no caso, pular. E não ficar dando respawn infinito. Eu não sei se dá para dar um respawn infinito. Mas o fato de você bloquear a janela já evita que o zumbi passe por ela. Então, eu achei legal essas inovações. E o que foi que você achou da jogabilidade desse jogo? Cara, eu fiquei bem impressionado também com a fluidez do jogo, né? Parece muito mais fluido do que os clássicos. E a questão que eu gostei muito foi que eles trouxeram a lanterna, né, cara? Isso aí, pelo que eu sei, tinha aí um protótipo do Resident Evil 4. Que é chamado de Resident Evil 3.5. E ficou meio abandonado, né? Mas eles trouxeram, fizeram uns testes aí. E parece que deu muito certo. Pelo menos pelo que eu vi, cara. A jogabilidade com a lanterna ali. De você ficar apontando e usar o revólver ao mesmo tempo. Eu gostei muito daquilo. Isso também gera um medo maior, né? Enquanto você está jogando. Porque a sua visão é bem limitada. E além disso, os zumbis ficam se movimentando. Então, com a sua visão limitada. Com a movimentação dos zumbis, você pode errar os tiros. Você pode ser pego. E isso tudo aumenta o nível de tensão do jogo. Para outro patamar, né? Então, isso foi uma das coisas que eu notei que mais achei interessante, né? Essa questão dos membros também, né? Agora, se você atirar no zumbi, você precisa dar quatro tiros no corpo para ele morrer. Ou então, dois na cabeça. E agora, você também pode focar em alguns membros, né? Por exemplo, se você focar na perna, você dá dois tiros ali. A perna do zumbi pode cair. Ou o braço. Isso aí também é uma parte nova da jogabilidade que eu notei. Cara, são adições aí, como essa da faca que você falou. Que já vai trazer novas formas de se jogar. E vai trazer um fator replay, né? Leps, também tem a questão que os zumbis agora podem abrir portas, né? Uma coisa que foi implementada no Resident Evil 1 Remake. Eles trouxeram para esse Resident Evil 2 Remake. Que eu achei sensacional. Porque dá aquele climão de suspense. Que você não sabe o que é que pode vir atrás daquela porta. E não existe mais aquele login de quando você abrir uma porta e vai para um outro cenário. Não sei se você chegou a reparar isso, Leps. Se tiver a opção de alguns zumbis ficarem andando por aí. Abrindo porta e até se locomovendo. Vai trazer um fator até um pouco mais aleatório de encontros, né? E eu não duvido que aconteça. Porque eu acredito que nesse jogo a inteligência artificial também já vai estar um pouco melhorada. Talvez isso já esteja implementado nesse novo jogo, né? E além da jogabilidade, Geraldo, você ainda notou outras novidades que você não tinha visto no Resident Evil 2 clássico? Na verdade várias, né, Leps? A questão da lanterna é uma novidade. A questão de cenários extra é uma coisa que a gente falou no início do ano. Que a gente gostaria que tivesse cenários extra. Já foi mostrado aí nessa gameplay onde agora tem banheiros no Resident Evil 2 remake. Então eu acredito que além de banheiros, provavelmente vai ter outros locais ali dentro e fora da prisão. Que serão exclusivos nesse Resident Evil 2 remake. Quem jogou o jogo original e acha que determinado inimigo vai estar em um local. A gente já viu que não é bem assim nesse jogo. Então quem vai jogar Resident Evil pela primeira vez. Ou quem já jogou o jogo clássico e vai jogar esse remake. Provavelmente vai tomar muitos sustos. Bom, é isso aí que você falou mesmo, né? Eles já deixaram claro que por mais que seja um remake. Ele é, ao mesmo tempo, é uma reimaginação. Então vai ter muita coisa que vai estar diferente. O cara vai naquela sala lá pensando que vai pegar tal item. E aquele item que ele queria não vai estar lá mais. Porque eles vão mudar alguns itens de local. Pra surpreender até aqueles fãs mais fiéis que faziam speedrun. Pra tentar surpreender todo mundo, né? Inclusive os likers lá, que são aqueles inimigos mais rápidos e tudo mais. Mas já foi falado que vai ter uma abordagem diferente, né? Eles não vão ficar em locais tão óbvios. A forma como eles vão se encontrar com a gente enquanto a gente tá jogando vai ser de uma forma mais tensa. Pelo que eles comentaram. A questão da engine do jogo. Eles estão utilizando aí a Resident Evil engine. Que é a mesma que foi feita no Resident Evil 7, né? Isso ficou bem claro até pela ambientação. Na minha opinião, melhoraram bastante para esse novo jogo. Eu fiquei muito surpreso com a modelagem do Leon, mano. O cabelo dele, por exemplo. Como ficou vivo, sabe? Com essa nova engine. Acho que ficou muito bom. A questão do menu, deu pra notar também que eles reaproveitaram os menus lá do Resident Evil 7. A combinação de itens. Vai ter algumas combinações de itens também que não tinha no Resident Evil 2 clássico. Ou seja, vai ter alguns itens a mais, né? Então, no geral, cara. Eu só vi coisas boas aí. E a Capcom tá trazendo um jogo cheio de novidades. E que, pelo jeito, vai aumentar o fator replay ainda mais referente ao jogo clássico, Geraldo. Leps, confesso que realmente a Capcom queimou minha língua. Eu estava muito receoso de como poderia vir esse Resident Evil 2 remake. Que poderia perder um pouco da característica ali do jogo original. Mas não. A gente vê ali um remake bem feito. Inclusive, como você falou, parece até que é um jogo novo. Tendo como base um jogo antigo, né? Na verdade, a gente consegue reconhecer muitas coisas do jogo original. A gente consegue observar coisas novas. Jogabilidade nova. É uma câmera totalmente nova. A ambientação está espetacular. E eu só tenho que parabenizar a Capcom. E esperar que esse jogo seja lançado. Pra que a gente possa jogar. E você, Leps? O que foi que você achou aí do produto final? As suas expectativas referentes ao Resident Evil Remake foram correspondidas com essas gameplays que a Capcom lançou e com o trailer do mesmo? Cara, superou em muitas minhas expectativas. O Resident Evil 7, pra mim, cara, ele foi um jogo legal. Ele cumpriu bem a sua proposta e tal. Eu não achei que o fator replay dele foi dos melhores, por conta da câmera escolhida. E nesse novo jogo, pra mim, a Capcom mostrou que ela sabe o que ela tá fazendo. Pra mim, Resident Evil 7 foi meio que... Vamos testar isso aqui, vamos ver o que vai dar e vamos ver o que o pessoal vai achar. Se vender muito, a gente segue na primeira pessoa. Se não vender, próximo jogo a gente faz diferente. A Capcom mostrou, agora eu sei o que eu estou fazendo. Isso aqui não é um teste. Eu realmente fiz vários testes. Testei câmera, testei de tudo. E tô tentando trazer o melhor para os fãs. Isso aí, pra mim, ficou muito claro. E, cara, eu não esperava isso da Capcom. Na boa, ela fez um trabalho muito melhor do que eu imaginava. Depois, cito novamente o The Evil Eden 2, que foi um excelente jogo aí, que há tempos eu não via um jogo de survival horror tão bem feito, tão caprichado. E quando eu bati o olho nesse jogo, eu consegui ver ele melhor até do que o The Evil Eden 2 em vários aspectos. Tanto da fluidez do gameplay, a ambientação realmente pesadas, te colocando numa tensão enorme, mesmo não estando em primeira pessoa. Do que muitos utilizam aí, dizem que a primeira pessoa é necessária para te dar susto. Esse gameplay aí provou que a Capcom nunca mais precisa voltar para a primeira pessoa, cara. Para fazer um jogo tenso. Então, tô muito feliz com o que eu vi, cara. E, pra finalizar, ela ainda deu a data. Já tá chegando no início do ano, né? Dia 25 de janeiro de 2019. Então, só vem em mim Resident Evil 2 Remake. E o que eu posso dizer é que eu vivi, pelo menos, pra ver esse trailer. Agora eu quero estar vivo também pra jogar ele quando ele chegar, Geraldo. E, no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi um vídeo pra gente trocar uma experiência, realmente comentar se as nossas expectativas se realizaram. Já que a Capcom, de uns tempos pra cá, ela acertava, errava. E a gente tava bem pessimista, bem na dúvida sobre o que ia acontecer com esse Resident Evil 2 Remake. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem chegou até aqui, não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais o canal. Lembrando que, se surgir outras novidades, a gente pode gravar outro vídeo aqui, trazer mais informações e mais discussão pra vocês aqui no canal. E, no mais, deixem aí nos comentários as impressões de vocês, se vocês gostaram também do que viram, né? Da ambientação, da câmera, se tem algo aí que vocês acham que ainda tem que melhorar, ou que vocês acham que faltou. A gente vai estar lendo e respondendo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e fui! Tchau, tchau!